Fala galera, beleza? Eu sou o Natan, vou ensinar hoje pra vocês como desativar do 1 dos 11 o seu modo jogo. Acesse o seu menu, iniciar e abra suas configurações. Depois que você acessou as suas configurações, toque no seu lado esquerdo sobre a opção de jogo e agora sobre o seu modo de jogo. E você pode desabilitar o modo de jogo na sua parte superior. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo tutorial.